Música Uma decisão de Grand Prix é sempre difícil, ela não tem como ser fácil, porque depois de você passar por 5.800 anúncios E você começar a reduzir, reduzir e chegar em 2 e 19 pessoas terem que entrar num consenso Sendo que essas 19 pessoas são de 11 países diferentes, então você imagina como é Tinham dois pontos de vista muito distintos na decisão do Grand Prix Foi quase uma decisão entre razão e emoção Chegamos e selecionamos todos os leões, fechamos todos os leões e selecionamos os leões de ouro Que são elegíveis para Grand Prix, que são poucos porque eram só da categoria de produto Tiraram todos de craft e todos os leões sociais foram tirados Então aqueles poucos leões, aquelas poucas campanhas de ouro foram disputar o Grand Prix Até chegar em 3, que é o rádio chinês, Dove e iPad E no final sobraram Dove e iPad e a discussão foi muito simples sobre a importância do prêmio para a mídia e para a categoria E do outro lado, a campanha de Dove, uma campanha maravilhosa, sensacional, que criou em todos uma profunda emoção Mas havia um argumento muito simples também, que foi assim Essa campanha, ela é, daqui a 10 anos, ela vai ser lembrada como? Ela vai ser lembrada pela mídia impressa? Ela vai ser lembrada pelo case brilhante de Dove, que vai ganhar tudo em todos os cantos Então, a gente falou assim, nós vamos dar um prêmio, o prêmio principal do júri Uma campanha que é quase que uma adaptação de uma brilhante ideia nessa mídia Ou nós vamos fazer uma campanha, ou dar um prêmio para uma campanha que define o futuro, o presente E todo esse momento que a mídia impressa está definindo E aí o iPad já estava, o iPad não conseguia a maioria, por três votos e tudo E sempre estava na frente, aí no final, quando os argumentos, e foi uma discussão de uma hora e meia E foi excelente, porque cada membro do júri pôde fazer a sua defesa A sua ideia, a sua percepção E foi muito apaixonado, muito boa e muito correta Foi muito bacana I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun